Olá, você está na décima temporada da Reconect. Deus existe? Olá, você está na Reconect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Estamos na décima temporada, quatro anos de programa, perdi as contas de quantas horas nós temos de programação, Roberto Leão. Programação, Roberto Leão. Rimou, foi incrível, começou super bem, está indo bem, é por aí. Eu estou um repente, eu vou fazer qualquer dia uma entrevista só de repente. Continuar essa que é sucesso. Roberto, décima temporada, muito bacana. Programa anterior, falamos sobre heranças ancestrais. Heranças ancestrais, interessantíssimo. Robson, muito bom. Robson, apometria, muito bacana. Você perdeu o programa passado? Então vai no nosso YouTube. No nosso YouTube, Reconect Brasil. Você vai naquela aba do YouTube, onde busca e coloca Reconect com E. T é no final. T é no final. Brasil. Vai ser a primeira carinha que você vai ver a nossa. Você vai clicar e vai ter vídeos. Você vai clicar nos vídeos e vai ter todas. Aí você clica no YouTube e vai ter vídeos. Incrível isso. Não, vai ter a aba vídeos. Incrível, assim. Vídeos. E aí vão ter todos os vídeos de todos os programas da Reconect na íntegra. Nós falamos, Roberto, com também historiador, escritor, pesquisador, Jová Mendes. Grande, Jová. Grande, Jová. Um abraço para o nosso amigo Jová Mendes. Beijo, Jová. Nós falamos se o diabo existe. Você perdeu esse programa, vai lá no YouTube. O diabo existe. E hoje nós estamos tendo a honra aqui de falar com ele, que é PHD em História. O diabo é PHD, pós-doctor. Temos acadêmicos na Reconect. Pós-doctor, pós-doutor em História e escritor que escreveu aqui esses livros maravilhosos que vão aparecer para vocês também, né? No Divã com o Frantz Fennon. Acertei. Muito bacana esse livro. E também escreveu o cocheiro do carro do progresso, os desafios da reforma portuária do Rio de Janeiro durante o segundo reinado. Hoje nós vamos falar em Deus. O diabo, a gente já falou. Se existe ou não existe. Já falamos, inclusive, nesse tema com o padre também. Também está no nosso YouTube. E hoje? Para você, Roberto, Deus existe? Qual a importância da existência, da crença da existência em Deus? A deuses. A Deus. O Deus, ele muda conforme a cultura. O que é que é Deus? Então, para falar nisso aqui com a gente, Antônio e Gino. Bem-vindo, Antônio. Muito bem-vindo, Gino. Prazer. Eu chamo de doutor. Doutor e Gino. Não, vamos ficar com o Gino. Acho que a gente já está aqui num bate-papo super descontraído. bom estar nesse clima aqui. Eu quero agradecer o convite. Quero também agradecer a ponte feita pelo Antônio Secundo, esse grande amigo do Corpo Freudiano. Inclusive, o Secundo é meu analista. Eu estou me sentindo analisado aqui. Na verdade, o Secundo falou assim. O Gino, vai lá e vê se realmente não está dando merda lá para o Roberto. Vê se ele está fazendo o que ele fala aqui. Eu tenho um passeio, eu tenho um analisado aqui que se chama de patológico. Tu vai lá porque eu... Enfim, mas é um... O cara, o cara, o Secundo é a minha grande referência há muitos, muitos anos. Ele é uma pessoa formidável, tanto na sua contribuição, enquanto alguém na clínica, mas também na transmissão que ele nos faz nos módulos ou mesmo nos grupos de leitura lá do Corpo Freudiano. Venho por esse caminho para estar aqui, mas remetendo à minha experiência, à minha formação de historiador, e da maneira mais prazerosa possível, que é batendo um papo de maneira descontraída, a gente poder fazer essas reflexões e pensar essa religiosidade que nos atravessa enquanto seres humanos, na nossa humanidade, como isso nos afeta, como a gente faz essas escolhas baseadas nisso. Exatamente, essa é a nossa intenção e essa é a nossa pegada. Muito obrigado pela gentileza de estar aqui. E, Gino, desde que o mundo é mundo, o ser humano é ser humano, há uma busca incessante pelas explicações, muitas vezes, do inexplicável, né? Verdade. Do divino, a busca pelo divino, né? Isso não pode ser coincidência, isso tem um propósito, sempre o ser humano busca, inclusive, por meus oraculares, para ter contato com o divino, né? E aí houve também a formação, houveram também a formação de deuses, né? Um processo mais amplo histórico, gregos, romanos, celtas, incas, maias, todas as civilizações antigas tinham suas crenças nos deuses, na África, sobretudo na África, né? Qual é essa necessidade humana? É uma necessidade humana ter contato ou crer em uma proteção divina e se apoiar que as suas desgraças também são escolhas divinas? Isso é uma necessidade mais humana? Ou realmente, historicamente falando, filosoficamente falando, deuses existem? Vou falar dos deuses primeiro, depois a gente vai chegar no monoteísmo, depois a gente vai falar no... Certo, certo. Eu acho que, antes de qualquer coisa, a gente poder pensar que essa busca talvez seja o verdadeiro divino, porque ela aconteceu em momentos diferentes e em lugares diferentes. Independente se a gente é criacionista ou evolucionista, estamos dispersos pelo mundo de maneira distinta e fazemos essa busca construindo verdades acerca dessa relação com o sentido que queremos dar para a nossa vida. Eu acho que o divino está nisso desde que a verdade que eu constituo para mim não represente um enfrentamento ou uma destruição do outro. Eu acho que esse é o grande desafio. Então, o divino talvez seja isso. Até porque a ideia de que há um diabo em oposição a essa divindade, ela está presente em determinadas culturas e em outras não. A cultura que tem essa presença da ideia do diabo em oposição está ligada, por exemplo, ao maniqueísmo, a religião dos manis, que o próprio Santo Agostinho, no cristianismo, como um dos elementos dessa patrícia, traz para o interior do cristianismo. E aí a gente vai ver nas escolhas que são feitas quando a própria Bíblia vai se constituir enquanto um cano, isso vai se fazer presente pela própria leitura do Agostinho e do Jerônimo, que estão fazendo essa instituição da igreja, uma igreja que já está depois do século III. Então, quando a gente pontua Deus ou o diabo e amarra essa questão, talvez a gente já delimite ou exclua uma série de culturas ou de pensamentos dessa relação de buscar um sentido. Isso me remete, inclusive, a um autor que fala de como as cidades antigas foram organizadas. Elas foram organizadas a partir de um momento em que o homem estaciona num terreno, e para estacionar, ele estaciona relacionado ao seu ancestral. Se tem alguém da minha família enterrado aqui, eu vou cultuar como uma forma, que é uma das partes da sua questão, de proteção. Eu preciso me proteger daquelas dificuldades impostas pela própria natureza. Porque se hoje nós avançamos tecnologicamente e conseguimos definir determinadas coisas do clima, do tempo, da morte, da doença, esse homem, sendo mais frágil, ele remetia isso ao seu ancestral, ele pedia essa proteção. Então, há início de um culto da própria ancestralidade, onde se acende uma chama, e eu não posso cultuar o ancestral alheio. Eu cultuo o meu ancestral, inclusive, eu tenho que impedir. Isso quem está me dizendo é Fustel de Coulange, um livro chamado Cidade Antiga. E a evolução desse processo, ele vai me dizer por que eu tenho o filho primogênito numa condição de excelência, por que eu trago a minha esposa para dentro do lar, no colo, para romper o seu ritual da ancestralidade anterior que ela cultuava, e aí eu trago ela para dentro do meu lar, ela vai passar a cultuar o meu ancestral. Ou seja, dentro de uma cultura patriarcal, os laços de sociabilidade, associação entre as pessoas vão se definindo a partir desse elemento primeiro, que é o ancestral, para que ele possa me proteger. Então, tem uma ideia de proteção desse ancestral, e que ele vai gradativamente, essa ideia vai gradativamente me fazendo constituir verdades que me levam da família para a fátria, para a tribo e, enfim, para a cidade. A cidade é que vai ter igrejas, isso vai se tornar público, e aí eu já passei a cultuar o sol, eu já passei a cultuar de maneira ligada a um antropoformismo, que vai me fazer terem entes, e aí eu tenho um determinado perfil de um orixá, ou mesmo de um deus como Toro, ou mesmo Xangô, que vai ter características humanas, mas sou eu, ser humano, que estou criando essa realidade para entender um sentido para a minha vida. Quando eu chego no nível de cidade, esses cultos vão começar a se diluir, se misturar, para que de maneira que eu possa fazer isso de forma coletiva, porque essa religião, inicialmente, ela era privada. Eu só posso cultuar o meu ancestral, e o outro não pode cultuar o meu ancestral. Só para eu entender, seria correto não afirmar que o ser humano, ele criou Deus, ou deuses, a sua imagem e semelhança a partir desse culto ao ancestral, a raiz de toda essa questão era o culto ao ancestral? As religiões mais antigas, porque a religião monoteísta, seja do Corão, seja do cristianismo, ou mesmo o judaísmo, elas são religiões mais recentes. As mais antigas são essas que vão gradativamente nessa interação com a morte, a preocupação com a morte, ou com o adoecimento, ou com uma colheita que não vai ser boa, ou com as dificuldades, é o que eu preciso pedir uma proteção. E isso não vai me restringir, dentro do meu ciclo, da minha família, não vai me restringir como no monoteísmo, que eu devo tudo a uma figura. Ali não, eu tenho um ancestral, aquilo vai proporcionar a criação das minhas relações entre os meus parentes, e no modelo patriarcal, colocando o homem em primazia, em detrimento da mulher, que vem de uma outra família. E, a partir do momento que isso se dilui, que eu percebo que há uma religião comunitária, onde tem uma igreja, onde tem um templo, onde tem um oráculo, é no momento que essa prática que é privada, que é do lar, ela começa a perder força. E a gente vai ter as igrejas no futuro. Mas mesmo o cristianismo, no seu início, ele vai também ser um culto do lar, da casa. Mal que a gente vê historicamente, Dinda, que as religiões hoje, que são muito separadas uma da outra, ou que parecem até ser antagônicas uma à outra, elas têm uma matriz muito comum. É tudo uma questão de evolução. Até as próprias celebrações do Natal, a questão do nascimento de Cristo, são datas que vêm de muito antes de Cristo. Existe uma evolução. Então, parece que a religião, por mais que ela tenha se espalhado, e, sobretudo, quando ela virou monoteísta, que ela se espalhou por religiões muito radicais, nas suas crenças, mas se a gente pegar ali, é como se fosse uma árvore. O tronco, a raiz, ela está muito parecida ali. É muito dos primeiros seres humanos, de como a gente começou a compreender o que é sobrevivência, o que é terra, quando parou de ser caçador e coletor, quando passou a ser nômade. Quer dizer, tudo isso gera o que a gente compreende hoje do concepção de Deus. Eu penso, na verdade, que existe em nós, na nossa cultura contemporânea, a ideia de algo que é universal. O próprio termo católico, na verdade, também expressa essa ideia. Mas há uma capacidade dessas religiões, ou mesmo, pensando de uma maneira mais ampla, enquanto ideologias, de costurar posicionamentos opostos, desde que eles consigam conviver. Não vou nem tratar do cristianismo, vou pensar o judaísmo um pouco, na época dos macabeus, em que eles vivem um enfrentamento com os celêucidas. O que está acontecendo ali? Os judeus estão enfrentando uma parte do Império Macedônico, no qual, nesse enfrentamento, eles começam a ter uma perspectiva messiânica de salvação. E não é única. A que ganhou proeminência é a de Davi. Todo mundo espera que, no cristianismo, depois da ruptura, que Jesus seja descendente de Davi. Quase todos. João, nem tanto. O evangelho de Mateus vai vir descrevendo. De Adão, passando por Davi, para dizer que Jesus é messias. Isso está ligado a uma heterogeneidade de dentro do judaísmo. Você tem ali essênios, você tem ali fariseus, você tem ali saduceus. Existe, inclusive, uma guerra civil nesse momento dos macabeus. Por quê? Porque existe uma perspectiva messiânica distinta do século II a.C. Pelo menos, ao meio do século II d.C., há uma disputa sobre esse lugar do messianismo. O que viria de Davi e proporia uma salvação terrena e a perspectiva de uma salvação vinda de José, de um messias de José. E aí, por isso, Jesus é um Jesus de Nazaré, que precisa ser comprovado como um descendente de Davi, porque ele vem do norte. Essas 12 tribos que se espalharam por Israel, 10 ficavam mais ao norte, onde tem a Galiléia, onde tem Nazaré, e 2 ficavam mais ao sul. A perspectiva messiânica deles vai ser diferente. E aí, tendo parte desse grupo que espera Davi, a perspectiva é uma. Desses que esperam José, Efraim, a perspectiva é outra. Até porque, como a região sul mais rapidamente organizou a Torá, mais rapidamente constituiu um templo, a ortodoxia deles veio antes. A região norte era uma região de transição para a Pérsia, para a região da Mesopotâmia. E aí, o que acontece é que isso faz com que seja uma região de maior interpolação. Interpolação que aparece nos textos da Bíblia. Mas isso eu posso falar mais à frente. Então, quando isso se mistura, isso vai ganhando uma dimensão cultural mais ampla para o norte, não é à toa que Jesus vai falar do samaritano, alguém que vem da Samaria, da região norte, para mostrar para o fariseu, extremamente preso a uma ortodoxia, que é um homem que vem do norte, que pode ser melhor do que todos os outros que passam pelos que estão caindo. Ou seja, existe toda uma disputa de narrativas nesse judaísmo, que se a gente fala judaísmo, a gente fica cego. Se a gente se volta somente para a perspectiva da fé, a gente mais uma vez fica cego. Mas quando a gente se propõe a fazer uma leitura desses textos, a partir da sua localização geográfica, da sua localização da produção dos próprios textos, de uma metodologia, de um viés, que me permite entender aquilo que Jesus está falando, porque ele está situado, e para mim, a grande referência nesse tipo de abordagem é o professor André Leonardo Cevitaresi, da UFRJ, e alguns dos seus formandos, que é Juliana Cavalcante, ou Laíra Amaro, essas pessoas estão com as suas contas aí nas redes sociais, o tempo todo mostrando como isso é algo construído, e que há uma pluralidade, uma disputa o tempo todo. A midrash judaica é porque há um momento apocalíptico, depois desse enfrentamento com os celêucidas, ainda antes da dominação romana, porque há tantas interpretações que os judeus, a gente precisa fazer um livro para dizer como a Torá vai ser interpretada, porque a coisa está meio que... Solta. Solta. E eu acho que isso é que é muito nosso, humano. Na busca desse divino, a gente vai fazer isso. Talvez o texto da Torre de Babel nos conte isso, talvez a internet seja a nossa grande Torre de Babel dos dias de hoje, porque estamos em busca de verdade. O problema é que recorte a gente faz dela, o que a gente escolhe na medida em que possamos nos aproximar, e não nos distanciar, porque muitas serão sempre produzidas, eu penso. Professor, em relação à importância de Deus para o homem, a gente pode falar, historicamente, que muito do que a gente passou, tanto de guerras como de construções, de evoluções, entre aças, mas a história da humanidade seria outra se a gente não tivesse, se não existisse uma ideia de algo divino, de Deus? Não, eu acho que isso é impossível. Eu penso, inicialmente, que é impossível. Eu penso com paradigmas, né? E a mitologia, ela em si, é a primeira maneira que o ser humano tem para lidar com algo tão estranho que é essa natureza que a gente hoje... Mas você vai lidar consigo mesmo, inclusive. Consigo, como parte dessa natureza. Mas é o que a gente ainda fala hoje, quando a gente tem que se pensar, pô, a gente está acabando com o planeta. Se eu não começar a me compreender como parte desse planeta, e não como detentor, ter uma posse sobre esse planeta e que eu vou fazer o que quiser dela, a gente não vai permanecer aqui. A gente vai acabar com tudo. Então, é preciso a gente se repensar. E esse repensar, eu acho que... Historicamente, não tem nem como dividir o homem da ideia de um Deus. Não tem como dizer, se não houvesse essa ideia de Deus, a humanidade seria outra. Porque não tem como ter humanidade sem uma ideia de divindade. Não, tanto é que ela permanece. A ciência pode parecer, inicialmente, alguém ateu que ele seja alguém arrogante de desprezar a ideia de Deus e que vai ter todas as soluções. A ciência, ela não nos traz essas soluções, mas não me impede de olhar o ateu como alguém também de fé. Ué, mas que paradoxal, que estranho. É porque esse homem, ele fez um... Ele deu um passo na direção de tornar a sua percepção de vida ancorada exclusivamente numa racionalidade. Isso é duro, isso é muito duro. no sentido quase de se desprender de todas as coisas que a gente faz, como eu falei anteriormente, a gente foi buscar proteção e entendimento sobre si numa ideia de divindade. O ateu quer fazer isso a partir de uma racionalidade. Só que como essa racionalidade... A racionalidade acaba sendo a divindade do ateu. Não é que ela seja a divindade do ateu. O que ela acaba representando para ele, e é nisso que eu estou falando na dureza, é uma percepção de mundo que vai ter muito mais lacunas do que quem se propõe em uma divindade. Porque a divindade me permite transferir aquilo que eu não compreendo, transferir aquilo que eu não resolvo. Ou até eu tenho câncer. O que meu médico diz? Tem a químio, tem a rádio, tem isso. E se não? Vai morrer. Vai morrer. Entendeu? Pode ser que na última hora, então, agora eu quero me converter, eu quero que a divindade resolva, porque eu quero viver. Mas até então, a proposta de quem se coloca numa relação de racionalidade com tudo, perdão, com tudo que está aí, é abrir mão de ter uma percepção muito mais... Romântica. 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 Romântica e afável. E humana. A figura dos deuses, ainda hoje, para algumas religiões, ou de um deus, uma visão mais monoteísta, ela, então, no teu entendimento, ela serve para romantizar, terceirizar uma culpa ou pedir o socorro para alguém em um momento de aflição? É mais uma necessidade humana de se ter um... Um escape. Um escape? Vai, responde já, já. A gente vai para o intervalo. Já? Já, quando o papo é bom, é assim, rápido. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. Hoje, falando com o nosso PHD... Olha, rapaz, a Reconnect está ficando importante, cara. Pós-doctor in history, escritor, meu amigo carioca, Higino. Está bom tempo aqui, Higino, em Fortaleza. Estou desde janeiro de 21. Estou fazendo três anos de Fortaleza. Cheguei aqui, iniciei o pós-doutorado na UFC com o professor Euripe Disfunis e venho aí descobrindo os segredos do Ceará e das cearenses, né? Esse jeito, a hora extrovertido, a hora mais fechado. Mas acho que o Ceará e o Rio têm muita coisa em comum. Acho que o cearense tem muito de carioca, né? Tenho descoberto isso, Roberto. Tenho descoberto isso. É sensacional. No começo, até confesso que estava ali meio fechado a isso. Achava meio estranho, estranhava muitas coisas. Mas daqui a pouco... Não, espera aí. É parecido. Tem alguma coisa aqui que está se comunicando, que está se aproximando. Acho que esse, depois de três anos, acho que é o meu melhor momento no sentido dessa interação com a cultura local. Que bom tê-lo no Ceará, que bom tê-lo no Reconnect. Então, a gente está falando sobre se Deus existe, né? Numa visão... A gente foge agora da visão... Mais mística. Da mais mística de Deus, né? E vamos para a parte filosófica, para a parte histórica, antropológica. Antes de dar para o intervalo, eu perguntei para você o seguinte. Deus, aliás, Deus criou o homem ou o homem criou Deus para ter um cano de escape, para pedir ajuda e também para justificar seus problemas? Eu até, assim, te peço licença para mais uma vez fazer um recorte numa questão tão ampla e importante, porque o gancho, né? Antes do intervalo, a palavra que ficou na minha mente foi o romantismo que há nessa perspectiva de um Deus e do monoteísmo, né? Que é o perfil principal do nosso país e do Ocidente, né? E aí penso que o que há e precisa ser pensado, que é muito característico da ideia do romantismo, até porque ele também é datado, é que é um amor incondicional, é que é um amor perfeito, é que é um amor idealizado e que impõe, mais uma vez, demandas a esse sujeito enquanto verdades produzidas. E quando a gente pensa em uma única possibilidade romantizada, a gente atropela todas as outras possibilidades desse Deus e de outras verdades para as pessoas. Então, se eu tiver que entender esse romantismo nesse monoteísmo, eu vou entender sobre essa perspectiva, porque eu sei que aqui existiam e existem indígenas, foram trazidos pessoas do meu grupo populacional, que são, hoje eu sou um afrodescendente, mas pessoas que estavam aqui originariamente que fizeram ruptura. Então, isso também foi pensado de alguma maneira e legitimado por esse romantismo, de que há um proselitismo na ideia de um cristianismo e de um projeto civilizacional que impõe essa religiosidade de maneira que impede as outras de se manifestar. Então, acho que pensar de uma forma plural, como eu falava antes do intervalo, para o judaísmo, não se restringe ao judaísmo. Se pensa para o próprio cristianismo, que vive hoje dentro da sua forma mais institucionalmente organizada, com vertentes da teologia da libertação, com o próprio Alpus Dei, com a própria renovação carismática, com, às vezes, eu estive há pouco em uma missa na catedral e percebi que há uma certa angústia de ter dois papas de posicionamentos tão opostos, um mais voltado para algo mais ortodoxo, mais voltado para a sua liturgia, da liturgia da Igreja Católica, e um outro pensando nas questões sociais por todo o seu histórico. Isso é possível dentro da Igreja Católica. Então, eu penso sempre a pluralidade e quando eu vou, de certa maneira, ter um certo enfrentamento com um romantismo que é idealista e que é proselitista, que impede aos outros cultos de também ter a sua divindade, de ter a sua divindade reconhecida na nossa realidade. E ver um movimento que me foi falado por um amigo, pensando, é interessante como os terreiros têm sido ocupados por pessoas brancas, mas branca pensando não só cor de pele, pensando branco enquanto um conceito cultural. E ver as pessoas negras indo para as igrejas evangélicas, principalmente as neopentecostais, e que seria, de certa forma, um entendimento de um afastamento de sua origem. Então, se há esse movimento nesse país, é a possibilidade da pluralidade, mas também algo que nós ainda buscamos em nós, talvez na ausência, de algo que é exterior à religião, que é uma laicidade mal resolvida. Eu acho que o nosso país tem uma laicidade mal resolvida porque ficou como um pano de fundo uma religião oficial que era da monarquia, que era o cristianismo. E a gente avança e precisa avançar gradativamente e dar voz a esses cultos, que a gente vem falando da questão da intolerância, da dificuldade em... Desculpa te interromper, Egino, mas você como um historiador, você como um afrodescendente, que tem também um aspecto filosófico e antropológico muito forte, por que, no teu entendimento, esse fenômeno dos descendentes, os afro-brasileiros irem para as igrejas neopentecostais e os brancos procurarem os templos afro-brasileiros? Eu penso que tem características dessas religiosidades, já que a gente está falando de produção de busca de si mesmo, através da relação com essas ideias divinas, eu penso que tem algo de um ideal de Brasil, que foi constituído a partir de um ideal de brancura e de branquitude, como coisas distintas. de brancura é quando eu não sou reconhecido enquanto um ser humano, Vinícius Júnior sendo chamado de macaco e outros casos, e aí eu passo a buscar uma imagem de mim mesmo que não passa por mim. Eu acho que tem essa, e aí é muito da vivência no corpo roediano, da psicanálise ou das leituras, que me fala dessa constituição, dessa subjetividade num primeiro momento, a partir do que eu não vejo em mim quando eu estou na sociedade brasileira e que me impede de ser considerado como igual. E depois tem um segundo momento, e essa separação quem faz é uma pensadora importante, que é a Isildinha Batista Nogueira, da branquitude. Como ele tem a capa igual, João Valente. Eu adoro, eu adoro, eu adoro historiador do Chacadelo, porque eles decoram um nome. Eles não, eles sempre se referem, eu tenho que começar a falar isso, segundo o Bernardo de Oxóssia. É, porque, cara, porque quando alguém fala assim, segundo, minha esposa é, eu preciso trazer essas figuras até porque assim, quando eu trago esse nome, eu trago uma pessoa que é uma referência importante dentro desse pensamento, que tem todo um trabalho e que é uma pessoa e é uma mulher negra, porque a gente vive e eu preciso trazer o Isildinha nesse momento. É, não. E aí tem um outro momento que é a questão da branquitude, que é a questão do privilégio. Ser negro no Brasil e ser considerado igual, por vezes, é fazer esse movimento de ir para uma religião que tem por si só no cristianismo, mesmo neopentecostal, com todas as suas teologias, seja da prosperidade ou do domínio, como vem sendo dito ultimamente, uma busca de encontro a essa sociedade que nos negou esse lugar. Então, aí eu vou vestir um terno se eu sou evangélico, eu vou botar uma roupa de botão, eu não vou estar aqui com uma bata, que eu poderia ter dito assim, eu não sou um evangélico, mas todo isso, todo esse imaginário, todo esse simbólico, eu entendo que é um movimento em busca dessa brancura e desse lugar de privilégio de branquitude, de ser reconhecido como um cristão numa sociedade que se diz cristã. E eu já acho que aqueles que são brancos e vão em direção, talvez já tenham vivenciado isso e não tenham encontrado aquilo que as pessoas negras ainda estão buscando. E aí elas estão indo para um outro tipo de vivência dessa realidade. Em relação a esse outro movimento que é dos brancos invadirem as religiões de matriz africana. Existe, assim, não é algo que eu estou afirmando, mas me parece que há também uma diáspora dos negros daquelas religiões que estão ali vendo os brancos invadindo, embranquecendo aquelas religiões, saírem daquelas religiões, não necessariamente virarem cristãos e tal, mas saírem efetivamente daquelas religiões porque eles se sentem, não se veem mais ali. Então a questão dos brancos, aí eu queria ter a tua opinião, você acha que os brancos que estão ali cultuando e fazendo uma nova Umbanda, um novo Candomblé, sendo maioria e colocando a sua cultura dentro dessas religiões que são africanas, que têm sua matriz africana, apesar de serem brasileiras, ela é algo que descaracteria essas religiões? Eu diria, e aí voltando até à questão mística, que se o orixá não está dizendo você é branco, eu não vou, eu não sei nem como diz, mas eu não vou me fazer presente nesse corpo porque você é branco, não sou eu que vou dizer que isso está deslegitimando a religiosidade de matriz africana. Se o orixá está ali, se o preto velho está na pessoa branca, não sou eu que vou dizer. mas existe, e aí eu volto, saio do misticismo mais uma vez, que há um compromisso ancestral. Eu sei de pessoas que estão dentro da universidade, retomando o contato com a filosofia do Ifá, que estão aí buscando teorizar, e não é submeter o culto e as práticas à linguagem acadêmica, não. Acho até que é o contrário. É dar oportunidade à linguagem acadêmica de dizer, nós viemos de tal lugar, se fazia assim no Níger, se fazia assim na Nigéria, é assim que esse culto acontece, se preservar essa tradição, eu acho que... Não tem problema. Não tem. Eu fico preocupado quando se fala de uma espiritualidade que faz um movimento que busca essa ancestralidade, mas que procura um cientificismo eurocêntrico ou que busca dar a aparência de algo que originalmente não era. E tem realmente assim, tipo tirar tabaco e botar uma guitarra, tirar... A carajé de Jesus... Não tem mais a carajé. Tem, tem. A carajé de Jesus, entendeu? Que aí, assim... Mas a gente vai precisar viver isso, tá? Não tem mais a questão do sacrifício dos animais, que é algo que hoje é muito... Ainda é muito polêmico, apesar de ser algo totalmente legalizado, não tem problema nenhum. A gente compreende que é algo tradicional, mas existe... que tem igreja dentro do terreno, um terreno enorme, né? Tombado, inclusive. E tem... Vou me reservar direito de não dizer a casa. Tem uma igreja dentro. Se você perguntar, não, qual é a sua religião? Vem aquela mulher negra com a saia zona rodada e fala assim, minha religião é católica, praticante de candomblé. Mas é que para o cristão é o impeditivo. Para o candomblicista não é. Porque o cristão, ele é proselitista e monoteísta. O candomblicista não é. Não impede dele adorar a Jesus e ainda assim fazer a consulta lá com o preto velho, fazer o ritual, fazer a oferenda. Então, e assim, eu acho que é preciso entender que é necessário fazer caber sob a bandeira brasileira e sob o ideal do nosso brasilidade de ser brasileiro. Isso, essa mistura. Eu não posso tornar um impeditivo só a uma maneira. Porque isso se reflete em todas as outras coisas. No exercício da sexualidade, no exercício da paternidade, na constituição de família. Ou seja, esse romantismo que a gente estava falando nega toda uma pluralidade que ela existe e não é de agora. Quando a gente vê que os estados nacionais se constituíram muito recentemente, a gente pensa, eu lembro que quando eu estava no sanduíche, na França, a francesa que nos recebeu... O contexto de sanduíche, sanduíche, é porque ele fez o postdoc, você fez durante o doutorado ainda. metade no Brasil, metade fora se chama doutorado de sanduíche. Isso. Aí durante... Então na época de faculdade, ele trabalhou no McDonald's. Eu estava no sanduíche novo. E aí, foi interessante pensar que ela me perguntava assim, por que vocês falam português no Brasil, vocês falam brasileiro e dizem que é português? E eu acho que aí é que guarda, entendeu? A percepção do olhar do outro, da colonização. porque ela não conseguia entender que eu falo português porque essa língua me foi imposta por alguém que chegou aqui e dominou esse espaço. E de alguma maneira, se a gente não estender isso, talvez a gente tenha que até dizer, não, a gente não fala português, não. A gente fala brasileiro. A partir de hoje, o Brasil tornou que a sua língua falada, até porque há uma crítica vindo de lá, desse pequeno país da Europa, que eles é que falam português, nós falamos brasileiro. Então, se nós... É uma vantagem. Lançando uma polêmica. Aquele pequeno país da Europa, a controvérsia se é da Europa ou não. E aí, é interessante que se a gente se coloca no lugar de que fala brasileiro, talvez a gente amplie para nós mesmos uma relação muito melhor conosco. Porque quando eu falo, eu vou dar um soco aqui no Roberto, eu estou falando uma palavra aí de origem indígena, que é soque, né? E cutucar, né? Que é de furar, perfurar alguma coisa que vem de cutuque, de indígena. Sem falar no que propõe Lélia Gonzalez sobre o pretuguês, o quanto nós temos de palavras de origem africana que estão nessa língua. Bantu, sobretudo Bantu. Pois é. E aí, talvez, a gente não fale português. Quando a gente busca aproximação com os outros oito países que falam, é porque a gente quer agregar, a gente quer aproximar. Mas se eu me prendo a uma ortodoxia, mesmo que seja essa, a da língua, quanto eu perco? Quanto eu perco? Eu tenho que entender onde estão as minhas diferenças e onde elas criam impossibilidade. Mas se elas criam laços, se elas criam aproximação, eu penso que a gente só perde se a gente não cria isso. Talvez este seja o divino. O divino seja a aproximação. O estreitamento de laços, eu pensar que um alguém é cristão no Brasil, alguém é candoblesista, alguém é neopentecostal, alguém é bruxo, mas que conseguimos ocupar os espaços públicos com a potencialidade disso e não com as limitações disso. Essa é a existência de Deus. É porque quando a gente constitui uma identidade, independente de qualquer coisa, ela nos define, mas ela também nos limita. E aí, a partir de que característica disso eu vou estabelecer a relação com o Roberto, perdão, Bernardo, é que vai me dizer o quanto eu consigo estar num país de oito milhões de metros quadrados. Hoje, você é creio em Deus? Creio, indubitavelmente. O que potencializa a minha crença, na verdade, é não ter definido uma religião, que eu já tive em um determinado momento. Eu fui criado numa família católica, mas a minha avó era candoblesista, a mãe da minha mãe, e o meu avô, por parte de pai, é a marca para mim de referência de catolicismo. E eu vou me estruturando na minha subjetividade com muitas dificuldades que isso representa no Brasil, a partir de tudo isso que já falamos aqui, o como eu vou exercer isso. Eu ainda trago muito disso em mim, embora eu não vá a um terreiro, embora eu não vá a uma igreja, embora eu não vá a uma sinagoga, nada disso, mas isso representa para mim ainda um grande desafio. Como eu vou fazer o meu exercício místico? Porque aqui a gente não falou dela, mas ela é inevitável. Mas como é que é o teu Deus? O meu Deus é um Deus que está em mim, que está em você, e que está nele, e que eu preciso nessa relação... Ficou estranho isso. O meu Deus é o que está nele. O que eu quero dizer com isso, então, na verdade? É que tem algo que eu sei que está em mim, e que é divino, e que é sagrado, e que eu procuro preservar. E essa preservação, ela só acontece no encontro com o outro. Eu não vou conseguir viver isso sozinho. Eu estava escutando aqui anteriormente, e achei uma fala muito interessante. Se eu faço caridade só porque eu tenho uma preocupação com uma dívida de quando eu não estiver mais aqui, essa caridade não me é válida de nada. Mas se isso vai construir algo em mim, que me torna melhor, isso é Deus. Isso para mim é Deus. Então você não tem uma visão mística de Deus? Tem. Tenho uma visão mística. Mas que é uma visão mística prática. Que é a visão das relações. Acho que o que a gente está discutindo é que Deus são as relações. Porque assim, nós estávamos falando que foi necessidade humana a criação de Deus. Está presente em todas as culturas ancestrais. E eu entendo que todos os deuses, a forma de encontrar Deus, essa figura, ela é muito particular das civilizações, uma particularidade temporal. São particularidades. Mas cada um também vê Deus de uma forma diferente. Sim. Por mais que você esteja presente em uma mesma religião. Então, você pode ser neopentecostal, ter uma visão de um Deus mais de amor. O outro, do lado sentado, no banco daquela igreja neopentecostal, pode ter uma visão de um Deus mais punitivo, mais severo. Então, mesmo dentro de congregações, você vê deuses se estabelecendo. A própria trindade. Deus, Espírito Santo, Jesus. A Santíssima Trindade. A gente não fala Jesus castiga. A gente fala Deus castiga como se Deus fosse um, Jesus fosse outro, apesar de ser o mesmo. Dentro dessa doutrina. Dentro dessa doutrina. Então, tem pessoas que falam assim, ah, não, não faz isso das religiões afro-brasileiras. Tem uma ideologia de orixá também de uma forma às vezes punitiva, de ter que fazer isso aqui certinho. As pessoas têm uma visão mais romântica, mais próxima. Então, por isso que eu te pergunto, como é o teu... Aí, por isso que eu estou embasando mesmo. Como é o teu Deus? Esse Deus do historiador que entende as relações pessoais, que entende a história. Como é que é o teu Deus? Tem um... É como eu falei, né? Eu sou parte... Eu sou parte de um processo em construção, né? Já me disse católico, tive influência dentro desse catolicismo de algo da teologia da libertação, de algo da renovação carismática e vou num processo da minha própria construção. Acredito nesse dever, mais do que num ser alguma coisa de maneira definida que não me permita mais me repensar e me reelaborar. Então, acho que isso já me traz parte desse processo. Mas quando você me diz que nessas religiões, tanto na representatividade de matriz africana ou cristã, que eu vou ter vertentes diferentes, eu acho que isso vai partir daquilo que o indivíduo está buscando. Porque se você pega, por exemplo, a base da religiosidade cristã que é a Bíblia, ela se divide em Novo e Antigo Testamento. Ou seja, Deus propôs duas alianças com o homem. E aí, quando o Roberto me diz Deus castiga, Jesus não. É porque é parte dessa aliança. Houve um primeiro momento em que Deus fez um dilúvio, extinguiu a humanidade, propôs um novo começo. Mas nessa mesma mitologia, Adão e Eva têm três filhos homens. E nós estamos aqui, descendentes de três filhos homens. Então, existe algo que eu preciso dialogar com a limitação da mitologia, mas com a proposta dela. Ela está propondo alguma coisa para eu entender o mundo. E aí, no primeiro momento, eu tenho esse Deus que é super severo, mas ele manda um filho e esse filho vem para propor que o único momento de manifestação de ira é contra o uso do templo para ganho comercial. É quando Jesus chega lá com o chicote para destruir tudo. Diferente disso, corta a orelha. Pedro vai lá, corta a orelha. Não, não, não. Espera aí. Esse é o meu destino. Ele vai lá e cura a orelha. Quem não tiver pecado, cadê esse Jesus? Ele está sumindo no cristianismo atual. Quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Opa! Esse ainda é o legado que eu trago comigo. Existe algo que é de justiça, de um Jesus que tem um episódio de ira, mas tem um Jesus super misericordioso para quem estava indo para o sacrifício. E, enquanto um acadêmico, um Jesus que se amplia quando eu sei que isso é o que o cânon da Bíblia me propõe. Mas, para além desse cânon, existem outros livros que não entraram na Bíblia, mas que falam também desse Jesus. Como estava pensando anteriormente com o Roberto, na minha estrada eu pensei a formação da comunidade joanina. E, para isso, eu penso já a diversidade do judaísmo, a sua pluralidade, e depois isso também vai acontecer no judaísmo. Então, você vai ver a preocupação de um evangelho como o de Mateus, como eu já disse, que passa por toda uma linhagem passando por Davi, e João dizendo já desde o primeiro versículo que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é Deus desde o começo. Porque esse João já está rompido quando ele escreve, já rompeu com a tradição judaica. E aí é quando essa comunidade vai ser questionada para quem João está falando. Tem gentios, tem gnósticos. Mas aí só vai ser realmente batida a pedra no Conselho de Inicéia, que Jesus era divino. De certa forma, se eu falei que a Midrash, no judaísmo, para os macabeus, tentavam segurar um apocalipse, João, quando escreve na sua primeira carta, também está meio que amarrando esse evangelho que ficou tão distante dos outros. em 1 João 2, 19, ele está dizendo que do meio deles saíram alguns dissidentes que estavam querendo, através da influência do gnosticismo que atravessou toda a tradição do judaísmo, queriam reproduzir aquilo no cristianismo nascentes e que poderia começar a fazer escapar a determinadas características que esse cristianismo queria ter já no primeiro século. O próprio João, o próprio Pedro e o Paulo estão disputando isso nos atos dos apóstolos. Pedro tem um sonho de uma toalha que sobe e desce para saber o que vai comer, porque ele está querendo amarrar o cristianismo a tradições do judaísmo e Paulo vai ser o apóstolo dos gentios, vai ser o homem do marco, olha só, vamos trazer geral para cá porque isso dá para crescer muito. Vai dar bom. Vai dar bom, vai dar bom, entendeu? Então, acho que tem, a pluralidade, ela fala muito comigo desde que a gente possa dialogar nessa pluralidade, nessa busca que a gente tem de algo que é para nós subjetivo, mas que me permite uma interação com o outro sem agressão, sem violência, sem intolerância, acho que a gente tem que fazer isso no Brasil. A gente pode afirmar, a gente está meio que terminando, infelizmente, porque tem aí papo para caramba, professor, falta a cerveja, Faltou a cerveja. Torresminho, hein? Torresminho, mas pode afirmar que Deus existe porque o ser humano existe, o ser humano existe porque Deus existe, é indivisível. É por aí, ficamos como na questão da galinha e do ovo, vamos manter o nosso ser quem veio primeiro desde que existe esse ciclo, que nós possamos nos pensar em que possamos nos manter nesse ciclo que acho que é o sagrado dele, estamos em Deus e Deus está conosco, algo nesse nível, acho que é bem interessante. Obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço, eu que agradeço, eu que agradeço. Muito bom, muito bom, muito obrigado, obrigado, Roberto. Obrigado, Bernardo, nos reconectamos mais uma vez. Quer saber mais sobre o doutor, professor, escritor, historiador? Aqui vai sair as redes sociais dele, vai ter um papo, papo agradabilíssimo. Maravilhoso, uma alma. quer, literalmente, né? A gente podia fazer um programa com o Egino e o Jeová. Isso é a cariação, hein? Isso é a cariação, isso é a cariação. Isso é muito demais, cara, porque vocês dois tem muito conteúdo, o que a gente fazia? A gente ia pra casa dormir. A gente botava vocês conversando, pegava, ficava bebendo cerveja, jufando. A gente nada, bico seco. Obrigado a você que abriu as portas da sua casa nesse domingão. Espero que você tenha um excelente restinho de final de semana e uma semana agora que vai se iniciar abençoada. Tchau, tchau, boa reparação. Obrigadão, valeu. Pra praia, vindo aqui, vamos? Olha, vamos daqui pra praia. Agora. Agora.